Olá, bem-vindos ao terceiro e último ano do Projeto Manel. Em nome da Digeste, aproveito para fazer votos de um ano de projeto proveitoso, onde todos possam conseguir mais e melhor de tudo. Como também nos estamos a dirigir a colegas novos, faço aqui uma pequena apresentação do Projeto Manel, Manuais Escolares Eletrónicos, projeto da Escola de Cuba. Se você toma contato pela primeira vez com esta iniciativa, sugiro uma visita ao site do Projeto. Lá encontra uma caracterização bastante descritiva do que tem sido esta iniciativa até o momento. No entanto, para além dessa face pública, importa sublinhar já que o Manel tem como grande objetivo responder à pergunta se os alunos aprendem melhor com o manual digital em relação ao manual em papel. É uma pergunta ambiciosa, para a qual temos tido várias respostas parciais e que não pode ser respondida de uma forma simples. Mas isso nós já desconfiávamos. As variáveis com que todos nos temos confrontado ao longo deste tempo vieram efetivamente comprová-lo. Comprovar que é um projeto complexo, com implicações em múltiplas dimensões na escola. Umas diretamente relacionadas com o professor, com a sua atividade na sala de aula. Outras dependentes de aspectos mais macro. Teremos oportunidade de esclarecer e debater estes assuntos em maior profundidade, pois o importante é perceber os porquês do que tem sido a vossa realidade até o momento. Essa avaliação já está a ser feita, tem vindo a ser feita a partir dos dados que já possuímos. Mas acreditamos que ela neste último ano deve ser contribuída por todos num diálogo que junta as vossas percepções do que se passa em sala de aula, pois elas são muito importantes para se obter uma melhor compreensão de toda a envolvência. Todos podemos fazer melhor. Isso já sabemos. E esta mensagem é uma primeira iniciativa nesse sentido. Várias vezes ouvimos da vossa voz que era necessário mais apoio, mais formação, para que fosse possível aprender e praticar as novas estratégias e as novas ferramentas associadas ao ambiente de um para um. Um aluno, um dispositivo digital. Estamos de acordo absolutamente com essa vossa reivindicação, com essa vossa necessidade. No entanto, uma coisa é certa. O apoio e a formação têm que ser proporcionados cada vez mais por vias alternativas ao modo presencial, pois os constrangimentos de tempo e disponibilidade tornam o presencial difícil de articular. É uma questão de rapidez, logo uma questão de eficácia. Se nos motivarmos e prepararmos minimamente para recorrer a um apoio e a distância, veremos os nossos problemas mais rapidamente resolvidos. Veremos as nossas sugestões mais rapidamente atendidas. E essa é a estratégia que teremos que recorrer cada vez mais a este ano letivo. Como estratégia e ferramenta de comunicação, vamos usar os grupos do Facebook. Aí todos ou quase todos estamos presentes. E é uma forma fácil de fazer fluir o fluxo da informação. Criámos um grupo para o projeto, com todos os que estamos do lado da implementação. Criámos também um grupo onde pretendemos ter os alunos e os professores juntos. Vamos ver até onde podemos chegar com esse grupo. Vamos ver o que os alunos têm para nos dizer. E se podemos aprender alguma coisa com as suas opiniões. O facto de estarem aqui a ver este vídeo, significa que já aderiram ao grupo do Facebook. Pelo que, neste momento, vamos considerar um grupo ativo. Este grupo, uma vez ativo, poderá ser o local certo para falarmos daquilo que vai ser necessário. Os nossos parceiros também aqui se encontram. Portanto, este é, de facto, um espaço privilegiado para podermos fazer valer aqui as nossas opiniões e para podermos atender às nossas necessidades. Espero que usem este grupo e que aqui encontrem a solução para os vossos problemas e que este seja um espaço animado. Obrigado.